Uma cidade como a sua, onde o povo vive, trabalha e sonha com o futuro. Aí, nesse cadinho de emoções e receios, trava-se uma luta a cada momento do dia e da noite. Uma luta entre o criminoso e o defensor da lei. Uma batalha desesperada para manter a paz nos tempos que correm. Uma luta que começa com um crime e termina com uma prisão. E a batalha continua sem tréguas. Um crime é descoberto e, se possível, uma prisão é feita. E com o som das algemas que se fecham, sabemos que a parte mais difícil da batalha vai começar agora, na central de polícia. Telesistema Filmes apresenta um homem feio da série Central de Polícia. Versão brasileira AIC São Paulo. Sim, sim, eu compreendo. Um momento. Rodgers, mande Sado Lelecrim aqui imediatamente. Sim? Sim, senhor. Eu já despachei duas viaturas para lá. Bem, e acho que o corpo de bombeiros também está ao caminho. Aham. Pois então diga ao gerente desse hotel para manter a mente do homem ocupada. Certo, fale a respeito de tudo. Qualquer coisa que desvie o pensamento do rapaz. Sim, mandarei mais dois homens para lá em seguida. Está certo. Tentativa de suicídio. Broadway 66. Para o ex-hotel. O idiota está sentado no beiral do décimo segundo andar. Não se resolveu a pular ainda, mas parece que está pronto a fazer. Vá para lá antes que ele o faça. Alice. Alice, confirme com o corpo de bombeiros se eles têm um cargo de emergência à caminha do Barrow's Hotel. Ah, o que há com a turma de choque? Parece que eles saíram daqui quase a já. Tentativa de suicídio. Vão tentar chegar lá antes que o sujeito pule. Você esteve na décima primeira central de polícia. Os casos foram reais. Tirados de incidentes atuais. E agora, o resultado desses casos apresentados na central de polícia de hoje. O caso de Alexandre Carter, violação do artigo 551. O senhor Carter foi enviado ao hospital central para observação. E após um exame minucioso, foi recomendado ao tribunal que o enviasse a um sanatório para tratamento de suas desordens mentais. O senhor Carter é analisado constantemente. E de acordo com os mais recentes relatórios, tem ótimas chances de recuperação. O caso de Walter Pepper Morrison. O psiquiatra que examinou o senhor Morrison, se bem que encontrasse alguns sintomas de ansiedade, concluiu que ele possuía mente bastante sã. Com a ajuda de autoridades apropriadas e um bom advogado, um processo pela custódia dos filhos foi iniciado. E após cuidadosas investigações pelo tribunal, a custódia das crianças foi entregue ao senhor Morrison. Walter Morrison casou-se recentemente e agora vive com sua nova esposa e seus filhos. O caso de Sharon Degg. Nenhuma acusação pode ser feita contra a desmiolada e pretensa atriz, porém um severíssimo sermão foi administrado a jovem pelo sargento recepcionista White. Essa senhorita jamais foi vista na 11ª delegacia desde então. Nenhuma acusação. Nenhuma acusação.